Quando eu chegar E a cristal E a cristal O que será Tão grandiosa Que o homem foi Jamais contemplado Mas vida será Como pular a Cristo Pois nunca alguém Tanto me amou Vai me encontrar Se me abraçar Vai me dizer Por quanto tempo me esperou Vai me mostrar E me mostrar As marcas da dor E vai me dizer Que tudo sofreu Muito, meu amor Quando eu olhar Que a luz tão preta Que a luz tão preta E os que morrer E os que lutam Maior serão Maior serão Vou encontrar Vou encontrar É o passado É o passado É o que nós vimos Que nós temos Será que nós É o tempo Como pular a Cristo Pois nunca Alguém tanto me amou Vai me encontrar e me encontrar Vai me abraçar Vai me dizer por quanto tempo me esperou Vai me mostrar e me mostrar E vai me dizer que tudo sofreu Pois nunca me amou E vai me dizer que o anjo já passou E salvo estou